Olha, vamos falar sobre mais casos policiais aqui na tela do SBT. A gente chega com essa informação da polícia militar que apreendeu aí nesta segunda-feira o indivíduo Hugo Costa Vieira, já existia também esse mandato de prisão temporária da vara de violência doméstica e familiar. Ele era um alvo das operações Paz, que visa também instantaneamente capturar esses acusados de homicídio e feminicídio em Marabá, em região. Diante disso, a prisão ocorreu na rua Doutor Manuel de Abril, no bairro Bom Planalto, aqui no núcleo Cidade Nova. E segundo a polícia militar, esse acusado estava na porta de sua casa e se entregou pacificamente. No interior do carro também foi apreendido um machadinho. Agora também, por volta das 11 horas nesse dia, a polícia civil também, ela cumpriu esse mandato de busca e de apreensão na residência de Hugo Costa e dando também continuidade a essa investigação pelo crime de tentativa de feminicídio. A civil também não revelou qual teria sido essa apreensão dentro da casa de Hugo e segue com as investigações. Com a imagem de Jean Brito, Marcos Sobrício para a TV Correio de Comunicação.